No corpo, as marcas da agressão estão por toda parte. Joelhos, perna, rosto. A mulher de 37 anos e mãe de dois filhos prefere não ser identificada. Mas faz questão de contar o que passou nas mãos de um estuprador que tentou violentá-la há uma semana. Quando chegou na subida, que a moto perdeu força, ele me alcançou novamente. Segurou no guidão da moto, tentou me derrubar. Não conseguiu me derrubar, mas eu perdi o controle da moto. Saí do asfalto e saí descendo o barranco abaixo. E até que eu bati numa cerca de arame, derrubei a cerca de arame e caí. Quando eu caí, ele me puxou pelos cabelos. Ele tinha deixado a moto na beira do asfalto. E foi lá embaixo me buscar no barranco, me puxou pelos cabelos e me obrigou a montar na moto dele. O crime aconteceu quando a encarregada de operações seguia para o trabalho em Senador Canedo. É nessa moto aqui que a encarregada de operações sai todos os dias para trabalhar. Ela sai de Goiânia em direção a Senador Canedo. Sai de madrugada, três horas da manhã, para chegar lá por volta das quatro e fica até a uma hora da tarde. Trabalho pesado para pagar as contas, sustentar a casa, viu? E foi nessa moto que ela foi abordada pelo estuprador. A princípio ela pensou que se tratava de um assalto. Ela estava na Praça da Bíblia quando percebeu que ele começou a segui-la também em uma moto. Quando chegou na GO 403, que dá acesso à cidade de Senador Canedo, foi o momento da abordagem. Ele tentou derrubar ela da moto. Ela parou, achou que se tratava de um assalto. Já foi entregando a bolsa, pedindo se ele quisesse levar-se a moto também. E nesse momento ele anunciou, falou, não, eu quero é te estuprar. Apavorada, ela tentou fugir, tentou preservar a própria vida. Ela acelerou a moto, foi perseguida pela rodovia, até que numa segunda tentativa de derrubar ela da moto, ela acabou perdendo o controle aqui, desceu uma ribanceira, atravessou uma cerca de arame farpado e nesse momento ele puxou ela pelos cabelos e a obrigou a subir na moto dele. A gente vê aqui, com esse tombo, a moto ficou danificada. Algumas coisas ela já arrumou. A carenagem ainda tem uma parte aqui, ó, que tá bem quebrada. Aqui na frente também, ela ainda vai ter que consertar. Ela podia ter tido um acidente muito pior, né? Retrovisor já foi substituído, o pedal também. Nesse momento que ela atravessou essa cerca de arame farpado, ela poderia até ter morrido, né? Poderia ter sido um acidente com consequências muito mais graves. Só que a partir do momento que ele arrastou ela e a obrigou, fingindo que estava armado, a subir na moto dele, é que começou a pior parte do pesadelo enfrentado por ela. Ele pegou minha mão esquerda, colocou em cima do órgão genital dele e mandou eu ficar segurando. E eu tirava, ele mandava, me xingava e mandava eu ficar segurando. Aí ele pegou a minha mão direita também e mandou eu abraçar ele. Aí no que eu abracei ele foi onde eu percebi que ele não tinha arma na cintura. Eu abracei ele mesmo já na intenção também de ver se ele tinha arma. E vi que ele não tinha arma na cintura. Aí foi onde eu decidi pular também. Aí eu esperei ele reduzir a velocidade. Quando eu olhei no velocímetro que estava entre 70 e 80, aí eu olhei para o lado para ver porque ele tinha reduzido. Aí eu vi uma estrada de chão, eu olhei assim e dava para perder de vista o final da estrada. Aí ele já virou em alta velocidade para entrar. No que ele virou eu pulei da moto. Aí eu já levantei mancando, correndo. Aí quando eu olho para o lado, eu já para a estrada de chão, eu vejo ele voltando. Já na moto, atrás de mim. Ele voltando e eu saí correndo na AGO. Até que eu lembrei de pular o guarda-reio para ir para o canteiro central. Eu entrei no canteiro central e o outro guarda-reio foi para a contramão dele. Exausta e machucada pelas quedas da moto e de tanto correr pela rodovia para fugir do estuprador, a mulher achou que iria morrer ali mesmo. E de repente apareceu um motoqueiro. Apareceu um motoqueiro, aí eu gritei pedindo socorro, falei que o cara queria me estuprar, mostrei o cara para ele. Quando ele viu o cara, aí ele desceu, ficou com medo e seguiu a viagem. Aí o cara veio para cima de mim, mencionou descer da moto. Aí a gente escutou uma aceleração, né? Eu olhei lá para baixo, tinha um motoqueiro que tinha passado por mim, tinha ouvido eu pedindo socorro, estava lá embaixo, observando. Aí nisso, o cara que tentou me estuprar já recuou um pouco. No que ele recuou, esse motoqueiro chegou próximo de mim, perguntando o que estava acontecendo. Aí eu cheguei próximo dele e falou, não, não chega perto de mim não. E eu falei, moça, eu não sou bandida, aquele cara está tentando me estuprar, minha moto ficou no matagal, eu preciso de socorro, me tira daqui, eu trabalho em Senador Canedo. Quando eu falei que trabalhava em Senador Canedo, ele pediu para ver o meu uniforme, aí eu tirei a jaqueta, quando ele viu o meu uniforme, aí ele me deu socorro, me tirou de lá. Durante a semana, ao assistir uma reportagem que mostrou um homem de bicicleta atacando uma mulher também em Senador Canedo, ela reconheceu o agressor. A hora que eu vi, me chama muita atenção o formato do rosto dele, o tamanho, a altura, o porte físico, a cor dele. Ele estava com a viseira levantada e eu consegui ver metade do rosto, que é boca, nariz, os olhos e a testa, então achei muito parecido. A mulher já procurou a delegacia para testemunhar contra o suspeito preso depois de atacar a ciclista em frente a um condomínio. E não tem dúvidas de que se trata do mesmo estuprador. Tem que pagar, tem que pagar, alguém tem que parar ele.